Minha doce amada, neste Natal quero expressar todo o amor e admiração que eu sinto por você. Um sentimento tão profundo e verdadeiro que palavras mal conseguem expressar. Você é a personificação da beleza, uma visão deslumbrante que encanta meus olhos e acalenta minha alma. Seus olhos, profundos e brilhantes, são como estrelas que iluminam meu caminho, me guiando através da escuridão com a promessa de amor e paixão. Seu sorriso radiante e contagiante é um presente que ilumina os meus dias, trazendo alegria e calor para o meu coração. Sua presença é como um raio de sol em um dia de inverno, trazendo calor e luz para minha vida e aquecendo ainda mais esse meu pobre coração. Cada curva do seu corpo, cada movimento seu, é pura graça e sedução, meu bem, que captura minha atenção e me deixa hipnotizado. Sua voz, doce e melodiosa, é a música que embala meus sonhos e o toque da sua pele, suave como a seda, é um convite para um mundo de intimidade e prazer. Você é a musa dos meus sonhos mais profundos, é a chama que arde incessantemente meu coração. Meu amor, estava aqui pensando em você e na saudade que estou de passar um tempo a sós com você. Lembro-me que os momentos compartilhados são tudo de bom. Adoro quando estamos, só nós dois, envoltos em nosso mundo de amor e paixão. Curtindo a companhia um do outro, curtindo a vida ao lado um do outro. Eu amo tudo em você, meu bem. Esses momentos íntimos, cara a cara, onde só existimos nós e nosso amor, são o que mais valorizo e anseio. Eu te amo muito e mal posso esperar para perdermos a noção do tempo juntos. Estar ao seu lado é como viver um sonho. É um refúgio da realidade, onde posso ser eu mesmo, em qualquer situação. E assim, eu quero ser o que sou ao seu lado e quero que você seja o que quiser ser ao meu lado. Pois juntos criamos uma harmonia perfeita de paixão, ternura e cumplicidade. E neste Natal, meu bem, quero reafirmar meu compromisso de estar sempre ao seu lado. De ser seu companheiro, seu confidente e seu amante. Quero construir uma vida repleta de amor e alegria em momentos inesquecíveis. E eu prometo cuidar de você, protegê-la, amá-la com toda intensidade. Você é a mulher dos meus sonhos, a razão do meu sorriso, a luz que ilumina a minha vida. Minha querida, que neste Natal seja apenas o início de uma vida cheia de amor, paixão e felicidade. Que possamos passar muitos outros Natais juntos, celebrando nosso amor e fortalecendo nossa união. Te amo hoje, amanhã e pra sempre. Você é tudo pra mim e eu sou eternamente grato por tê-la em minha vida. Feliz Natal, minha amada. Que nosso amor continue a brilhar intensamente, iluminando nossos caminhos e aquecendo nossos corações. Eu te amo demais. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, o seu like e abra o seu coração nos comentários. Um beijo gostoso do seu poeta, apaixonado por você. Simó shiní. Simóciko. Simóciko. Tchau contemplamos você. Simóciko. Legenda Adriana Zanotto